Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Analisando o misterioso iceberg do Bluezão. Lá do canal, bom, não conheço esse canal aqui, deixa eu ver porque eu sou meio vulgo pra esses nomes. É canal Stilts, eu não sei como é que fala, só não sei se falou certo ou só. É um vídeo de sete meses atrás, eu tô falando um pouquinho rápido porque esse vídeo era longo, ele tem 49 minutos e o take que eu fiz antes desse deu errado. Por isso que eu vou falar tudo de novo, mas eu espero que vocês estejam aí curtindo esse vídeo comigo, tá bom? E se tratando de Bluezão, eu não conheço muito desse cara, mas o que eu ouço falar dele é que ele é meio zoado, até a cara dele é bem zoada, tá ligado? Então não dá pra esperar a seriedade de um iceberg desse cara. Bora ver esse vídeo naquele mês que eu tenho sempre pra vocês verem minhas reações e bora entender esse vídeo, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like, bem esperto, pode ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que bem-vindos! E rei, tesa poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos, me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, uuuh! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Vamos lá! O vídeo de iceberg vem se tornando algo bastante popular na internet. É! Seja pelo conteúdo diverso do vídeo, podendo abordar qualquer tema, quanto o conceito do iceberg em si, sendo usado comumente para designar as camadas profundas da deep web, e depois se tornou algo para analisar o quão profundo o tema pode chegar. Aqui no Brasil, vem se tornando moda, e já tem diversos vídeos sobre os mais variados temas, seja de um filme, de jogo, série, etc. Porém, tem algo que ainda não foi explorado. Foi um vídeo falando de uma das personalidades mais ímpares da internet, o nosso mendigo javali, odiado por uns e odiado por outros, Blusão. Já que sua carreira em si já é uma obscuridade. Meu Deus! E tem o seu canal criado em 2007, sendo um dos primeiros youtubers da plataforma. E existe diversas coisas ao longo de sua vida na internet, que talvez só as pessoas mais hardcore conheçam. Esse vídeo também vai ser uma resposta ao canal do Arthur, que fez um vídeo de 1 hora e 10 minutos sobre o iceberg da internet brasileira, e em nenhum momento o Blusão foi citado. Sendo que o nome do Blusão aparece nos exatos primeiros 4 segundos de vídeo. Falaram do Guilherme Zayden, do Cosmopex, e não falaram do Blusão. Então, pra trazer justiça e honrar o legado do nosso ogro favorito depois do Shrek, Hulk Magrelo, e Hulk do cartão fidelidade da Mielin Motos, Antroxia underscore Nux, iremos destrinchar o iceberg mais tóxico do YouTube e ver o quão fundo chega. Não, não, não vou dar essa ideia, não é que é melhor. Camadão, paraíso. Ai, caraca, o que houve, filho? O amor? Brincadeira, hein? O que foi, filho? O que é? Vem, papai. Vem cá. Ai, meu Deus do céu, ele tá chorando aqui, gente. O que foi que você tá chorando? A mamãe tá fazendo papá, filho. A mamãe tá fazendo papacinho. Ai! Que que é isso, garoto? Faz carinho, papai. Vai dar. Vai dar. Faz carinho, papai. Faz carinho, carinho, carinho. Ó, isso é um carinho, né? Como é que o caminhão faz? Que fofinho. É, esse é o ator do campeonato. Acho que todos devem saber que o blusão se trata de um... Garoto, sai daí. Menino! Menino, tu vai cair. Ai, meu Deus. Gente. Menino! Tu vai cair aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Ele tá subindo aqui nas coisas, gente. Olha só isso. Ele vai começar a chorar, eu vou ter que abrir a porta de novo. Quer ver? Paraíso. Camadão, vamos lá, gente. Verdadeiro nome de blusão. Qual é o nome dele de verdade? Vamos ver. A esse ator do campeonato, acho que todos devem saber que o blusão se trata de um apelido para a questão do seu canal. Ah. Mas ele nunca deixou implícito qual é o seu verdadeiro nome. Ah. Que no caso é Alexandre Falziano da Mota, conhecido artisticamente como blusão. Tá que o pariu. Nascido em 1975. Ou seja... Meu xará. ... 75 anos, por incrível que pareça. O quê? Já está com seus 75 anos, por incrível que pareça. Como o quê? Nascido em 1975. Ou seja, já está com seus 75 anos, por incrível que pareça. O quê? Esse está no vídeo mais antigo do blusão. Ele tem 75 anos. Segundo mesmo, sua mãe, sua avó e sua tia o prendiam muito dentro de casa, enquanto seus amigos brincavam na rua. Quando ele saiu de casa, ficou conhecido por agir de uma maneira bastante alegre e espontânea. Então ele falava muito rápido, um som como... E seu apelido nessa época ficou Blue. Então quando criou seu canal, colocou blusão, porque palavras dele... Ele era fodão. E por isso ficou blusão. Ai, ai. Clipes. De todas as suas peripécias, o Javali já teve uma carreira musical. Lançando clipes de músicas de qualidade duvidosa na internet. De álbuns como Blusão Te Quer, Blusão Te Quer Funk e Negão Sarrador Zoeiro. Productions. E saíram produções tóxicas, com o clipe mais famoso do FDP e o funk da escravinha sexual. Não vai falar besteira, chega de punheta, queremos bu... Gente... Por isso que eu odeio o funk, mano. Ô, Guilherme! Ta, 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 ta. Tape, 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 enfim. Onde tem o coração por lendário, entre o ovo e o velho dele, a gente tem o Beto Silva do Cacete Planeta, superando o cara dos ultimados. Presente é o trote. Tape, 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 tape. Caralho. 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 Mano... Suicídio do rato. Este foi um viral instantâneo. O blusão estava revirando a lata de lixo e encontra uma ratazana escondida. Ele, num ato de altruísmo, tenta fazê-lo voltar à natureza e ser livre novamente. Mas, infelizmente, o rato não aguentou viver no mesmo universo que o ogro e se jogou para a sua morte, resultando na frase mais icônica. O rato se matou, maluco! O rato nunca será esquecido. Descanse em paz, eterno guerreiro. Ai, caraca. Mano... Caraca, o rato preferiu se matar. Que isso, mano? Que isso? Meu Deus. Falso ator da Globo. Caraca, o rato... Caraca, o rato... Caraca, o rato... Culinária invertebrada. Culinária invertebrada. Caraca, o rato... 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 Caraca, o rato tem muitas duas vezes por?" Caraca, o rato. presente do fã. Em um dos vídeos do blusão recebendo o presente, um fã lhe manda uma carta dizendo que ainda tem pessoas que gostam dele e mandou uma touca nova de presente, e o blusão se emociona e agradece. Foi um momento realmente emocionante no canal dele e esse vídeo remete a uma época muito boa, quando ele ainda tinha resquícios de humanidade, momentos como esse que sempre serão lembrados. Tô com vontade de chorar agora. Só vou falar com quem mandar PicPay. A versatilidade do Ogro Desentado se estende na sua carreira de lives, depois de perder sua audiência com o canal, onde fez uma série de lives com o mesmo nome. Só vou falar com quem mandar e PicPay, na humilde intenção de ganhar dinheiro com doações de inscritos, que as únicas pessoas que doaram algo foram apenas 3 pessoas. Especula-se que os alimentos que aparecem nos vídeos ele mesmo comprou na padaria, e diz que foi os inscritos que lhe deram. Inclusive já revelou nessa empreitada de lives que ganhou uma média estimativa de 15 mil reais por mês. Porra! Se eu ganho isso, eu saio do meu trabalho de segurança na hora mesmo. Hoje! Tipo, Alexandre, eu vou botar 15 mil reais na tua conta agora, vou te dar um donate pra garai, e você tem que sair desse trabalho hoje! Tô fazendo uma live agora na Twitch, se alguém estiver aí, se tiver um rico, solidário, que não esteja usando esses 15 mil reais, neste exato momento e quiser ajudar o negão mais gostoso da Twitch, pode ajudar, porque não sou eu. Deve ser outro negão que existe por aí porque eu não sou gostoso. Pode me ajudar também, pode ajudar esse negão gostoso que estiver por aí, mas me ajuda eu também, que eu sou um neguinho gostosinho. Ui! Que beleza, cara! Carreira gamer, jogando jogos de Nintendo 64 no surface de 1999. Uma de suas gameplays mais marcantes é a do Pokémon Stadium, onde mostra suas reações realmente genuínas, que chega até a jogar o jogo com a força da mente. Impressionante! Movimento Veganismo Movimento Veganismo Uma das maiores pérolas do seu canal. Era um quadro de vídeos onde o blusão junto do seu fiel escudeiro Rottweiler, saia para comer lixo que encontrava nas ruas, onde encontrava todo tipo de coisa, desde saco de pipoca, pedaço de salsicha no meio da rua, Guaraná reutilizado, bermuda e roupas reutilizáveis e até o mais clássico, quando ele comia o frango e os doces de macumba na rua, fazendo assim uma boa ação de limpar as ruas com suas caçadas por comida. Esse é o mendigo mais rico que eu conheço. Isso sim, é ser hardcore. Ih, rapaz. Esse vídeo viralizou bastante no Facebook em 2014, foi com ele que eu conheci o canal. Agora é hora de explicar um contexto rápido. Para quem não lembra, em 2014 houve um desafio que circulou no mundo de tudo, que é o Ice Buck Challenge, onde a pessoa tomava um banho de água gelada e diversas pessoas até as necessidades fizeram. Essa trend foi criada originalmente como uma forma de se conscientizar a respeito da esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara neurodegenerativa que mata os neurônios de controle dos movimentos voluntários, fazendo com que a pessoa perca os movimentos do corpo gradativamente e que infelizmente até o presente momento não possui uma cura. O desafio também surgiu para incentivar as pesquisas da doença para a procura de um tratamento, além de ter adquirido mais reconhecimento graças ao desafio. Tá, mas agora vocês devem estar pensando, mas o que que tudo isso tem a ver com o caralho do blusão? Então, o blusão foi além em sua genialidade e teve a ideia mais hardware que um ser humano poderia ter. Não, não. Ao invés de fazer o desafio da água gelada, ele fez o incrível desafio da água fervendo. No vídeo, ele ferve... Mano, ele não vai fazer isso não. Quando eu vi essa água fervendo no início e eu vi esse cara falando sobre esse desafio da água gelada, eu já saquei, já socei no início o que ele ia falar, cara. Ele não vai fazer isso não, cara. Não é possível. Esse cara é idiota, meu irmão. Não é possível. Esse buzão, ele não... Mano... Caraca, esse cara não é desse planeta não, bicho. Ele não vai fazer isso. Eu não tô acreditando que ele vai fazer isso não. Pera aí, não. Deixa eu dar um play aqui de novo. Não é possível. Tem água num balde enquanto diz quem realmente é o hardcore da parada. Mano, ele não vai fazer isso não, cara. No momento em que ele joga água nele mesmo, você pode perceber o arrependimento instantâneo em que ele exala em seus olhos. Ai, mano! Ai! 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 Nossa! Bicho! Isso deve ter doido muito, cara. Puta minha... Ai! Uuuuh! Isso sim! É ser hardcore! Ai! Isso sim! É ser hardcore! Mostrando quem é o fodinha do YouTube. Nossa! Depois disso, o blusão gravou um vídeo todo torrado. Mas ainda assim mostrando que é o hardcore da parada. Ai, cara! Que... Mano! Meu Deus do céu! Não acredito! O blusão já gravou um vídeo limpinho, mas ainda assim mostrando que é o hardcore da parada. Lentamente intitulado de Morcego Pirocudo Burro. Onde ele mostra suas habilidades de como segurar o morcego. O morcego estava preso na calça dele e ele ressalta o quanto que o morcego é bem dotado. Mais uma vez em um ato de bondade, resolve soltá-lo, ainda mostrando suas habilidades. Mas quando ele o liberta, ele sai voando ao redor de sua casa, aplicando mais uma vez um golpe tóxico. Há teorias de que o coração seria surgido nesse dia, o que seria uma notável coincidência. Mano... Se foi, realmente foi uma coincidência. Ih, rapaz... Mano, esse vídeo tá cabuloso. Quando gravou um vídeo realizando seu sonho de comer sua primeira fã. Que, no caso, não era muito bacana no quesito beleza. Mas isso foi o suficiente para que o nosso mendigão conseguisse uma visibilidade no canal. Tendo aparecido até mesmo no Pânico, onde pegou duas paniquetes. E depois disso, ele não quis mais papo com ela, porque ela mijou na cama dele. Depois, essa fã só viu uma pior que a outra. Mano, ele pegou uma coroa dona de casa, mano. Minguado da Deep Web. Minguado da Deep Web. Em 2012, quando explodiu o vídeo do minguado do PCApe na internet, muita gente começou a fazer memes imitando, criticando sua maneira de falar, e até zoaram o minguado de todas as formas possíveis. Eu lembro disso. Fala direito, filho da puta! Mas o blusão pegou esse momento para fazer a melhor, pior imitação de minguado do Brasil. Onde uma brisa muito louca começa a falar como se tivesse sendo asfixiado pelo Capitão Nascimento após uma sessão de endoscopia. E esse vídeo ficou ainda mais popular graças ao South America memes. Porém, o vídeo original foi apagado e só tem pouquíssimas evidências de que esse vídeo tenha existido. Camada 3. Águas rasas. Blusão processa Felipe Neto. Em 2018, o blusão processou Felipe Neto por conta da Paramaker. Em 2013, o blusão criou um contato com a Network para divulgação de seus vídeos tóxicos. Mas em 2015, Felipe Neto deixou de ser dono da Network. O contrato de blusão continuava sendo renovado automaticamente e naquela altura já pertencia uma empresa americana. A Maker Studio, que tinha 30% de todo o lucro que o blusão conseguia com o canal. Fazendo ele perder rios de dinheiro. Inclusive, em 2016 teve uma época do canal dele em que ele prometia contar todos os podres do Felipe Neto. Alegando que a Paramaker nem uma empresa era. Lucas Neto, diante da situação, resolve gravar um vídeo dando uma surra de argumentos. Metralhando-se exates com seus dentes e mostra deixando o ogro ainda mais hipotecido. Fiquei sabendo que o blusão fez um vídeo falando de mim. Vai lá, vai dar viu para ele lá, ele está precisando. Mas é o seguinte, eu não assisti o vídeo e eu já tenho uma resposta para ele. Vocês sabem qual é? Essa aqui, ó. Eu tenho dentes. Cara, eu não guardo esse cara. Treta com Nando Moura. O blusão, na época de sua vida, já se envolveu em uma treta com o Nando Moura. O que em si já é a coisa mais fácil de arrumar. Mas nessa ocasião, o blusão junto com o Mario Schwarzman fez uma alegação gravíssima acusando o youtuber vicentenário Luca Moriçoca por vocês sabem o quê. Quando ia num encontro de suas fãs em eventos, mesmo sem ter nenhum tipo de prova e além de tudo, em uma época muito estranha da sua vida, tentou uma carreira na política. Mesmo sem saber nada sobre política, onde o maracujá descascado explica em seu vídeo que nem sabe o que está falando, tendo como promessa a sua honestidade e que Luiza Brunet não vai ganhar seus 100 milhões. Gerando o Cenoura diante da chuva de absurdos, defende Mouca, além de ficar extremamente puto com a questão política, além de ressaltar que o mesmo já se estressou com o fato das pessoas votarem no Kid Bengala apenas por meme. Essa daí eu lembro. Não tem graça, cara. Tem. Não tem graça. Essa parte aí que tu fala não tem, mano. Você tá rindo? Tô. Você tá rindo? Ai, caraca. É nesse lixo que transformaram o nosso país. E você tá rindo, seu animal. Ai, caraca. Acabou. O tempo de rir. Entenda isso. Acabou. O tempo de rir. Eu não tô aqui fazendo palhaçada. Você tá me vendo rindo, seu idiota. Você é um idiota. Você é um idiota. O que em si já é um absurdo, pois vem do próprio brasileiro não levar a política a sério. E se votassem no Javali e no Kid Bengala, o país já tinha virado Chernobyl 2. Provavel. Olha, botei uma vinda minha. Provável. Eu queria muito que a crítica de educação aqui, ó, fosse a Tigreza VIP. Aí o Chernobyl 8010 ia ser criado. Nossa. Bem, depois de tudo isso, os dois gravaram vídeos trocando farpas no maior estilo treta news. E ficou por isso mesmo. Ah, normal. Eu era inscrito no canal do Anomora, nem sou mais. Treta com PC Siqueira. De todas as tretas da internet, a treta do Brusão com PC Siqueira é a pior treta de todos os tempos. Em 2010, no ápice de sua inteligência, Brusão faz um vídeo de humor duvidoso, falando que ficava de bengadura e que precisava afogar o ganso para a namorada de PC na época. O que fez com que PC pirasse. Inclusive, ele foi na delegacia fazer uma ocorrência contra o nosso queridíssimo Ogre, denunciando ele por ter feito esse vídeo. Brusão explicando o pânico na rádio lá em 2012 e quis zoar o PC Siqueira. Nessa época, porque em 2010 todo mundo zoava todo mundo. Então quis aproveitar no embalo do momento, mas depois disso viraram inimigos mortais. Seus vários inimigos. Ih, rapaz. Crush alto, � Lapás. O Guilherme ai, o amor? O Guilherme, meu deus do céu. Ai, meu deus do céu. O pior que eu estou fazendo na live aqui na Twitch e sair como fazer... Aquela jogada de separar o meu Audio Elves do vídeo. Caraca... O comusão ter na sua vida são inimigos. E se fosse para falar de todos O vídeo já teria uns 3 anos de duração Mas aqui só falarei dos principais Que mais deram dor de cabeça Para o nosso queridíssimo chupacabra de toca Com um buraco na boca Um dos já citados É o drogado e milionário Mario Schwarzman Que os dois já foram muito amigos Onde até chegou a morar em sua pousada em São Paulo Mas em uma viagem em Bahia A blusão foi encaminhada para a realização de um implante dentário Onde o próprio dentista Contra a vontade de sua esposa Que já sabia das atitudes nada higiênicas do ogro Pareceu uma hospedagem em sua casa Porém o blusão se recusou a tirar os dentes putos da boca Para que o dentista Que era amigo de Mario Fizesse implante E o blusão simplesmente desiste do tratamento E alegra que o dentista tinha feito ele dormir no canil Lá na casinha do cachorro Ele e o Mario rompem a amizade Por mais tarde gravaria o vídeo chamando o blusão de aliciador de menores E primata prostituta Que isso mano O blusão é também inimigo de uma empresa de aviação A avianca Que não deixaram pegar avião de Brasília Por Rio de Janeiro Pois tinha acabado de fazer cirurgia no dente Tudo financiado pelo pastor Caio Fábio E quem estivesse operado com menos de 15 dias Não podia embarcar E não informaram isso para o blusão Então ele fez o maior barraco no aeroporto Gritando pra todo mundo ouvir Depois abordou dois policiais que lhe deram dinheiro pra ir na rodoviária E pegaram o ônibus de volta pra casa E no meio do caminho o ônibus bateu no motoqueiro O ônibus quase desceu o barranco Caraca mano que merda hein Quase morreu Quase morreu Voltando de ônibus Mesmo com tantas dificuldades Esses vídeos fazem referência à música A Real Hero Da Electric Yolfe Por conta do refrão Real Human Being Mas que acabou se tornando um meme Pela fonética Ser muito parecido com Human Bean Ou seja Feijão humano Mas já tem vários tipos de vídeos explicando o que é isso Mas agora nós iremos focar Sobre o nosso queridíssimo blusão Que é uma das pessoas mais homenageadas aqui hoje nesse iceberg E esse vídeo inclui em blusão Aparecendo no seu vídeo momentos alegres na casa dos alemães E momentos solitários Até melancólicos e depressivos Onde fala sobre o estado de sua vida E sobre sua aparência em si Um vídeo bem tocante Que resume bem o início de sua queridíssima carreira Caraca Blusão processado Eita nois Blusão com seu canal no Youtube Já foi processado por danos morais Por conta de algum de seus vídeos E recebeu intimação Com o valor da idealização De quase 2 milhões de reais Dinheiro que ele obviamente não tem Mais tarde explicou Que um dos haters que ele passava trote Era menor de idade E sua mãe o atacou diretamente Nosso queridíssimo Jason Depois da prostituição Alegando que seu filho era famoso na internet Que estava sofrendo ataques de sua reputação Com os vídeos que o ogro fazia Mais tarde fez o barraco Dizendo que não tinha liberdade de expressar na internet E que eles estão confundindo ele com Felipe Neto Vai receber logo 1 milhão e 800 mil em um processo Uau Blusão e seus fãs Que merda hein Blusão é conhecido também por seus fãs Serem os mais esclerosados do Youtube Um dos casos mais famosos foi dos Ares Onde o Blusão já gravou diversos vídeos de todo tipo com ele E ele tinha um delay descomunal no cérebro Pronto, a câmera tá aí Faz o que você quiser fazer Faz Pô, até que fim morreu O blusão gravava diversos vídeos na intenção de ajudar Ares na sua carreira no Youtube Mas houve um desentendimento entre os dois Onde o blusão apenas parou de gravar com ele E não se tem mais notícias do mesmo desde então Dizem que ele faleceu Porém nada confirmado Mas o seu legado ainda está vivo até hoje Enquanto existir o blusão Existirá este legado Outro caso famoso é da fama secada Que ficava ele stalkeando a sua casa E o blusão fez de tudo pra tirar ela de lá E a polícia não fazia nada pra ajudá-lo Já que o próprio fã disse que era estrangeiro E não podiam fazer nada contra ele E ele fez isso por dois meses Sem contar a Carlinha Que dizia ser a pretendente do blusão Que na época todo mundo a chamava de Irmã da Mênica e Snorlax E tem um vídeo dela andando de motoca Lendário Mas infelizmente não existe mais Dado nenhum dela sobre a internet O que prova que pra ser fã do blusão Tem que ter algum tipo de passagem na cadeia Ou especialidade com as leis brasileiras Caraca, mano Camada 4 Águas médias Ih, rapaz Se você chegou até aqui Saiba Sua mente Ah, ele está comendo ração de cachorro Está começando a entrar no processo De virar mingau Boa sorte Meu Deus Estou ferrado Haters Ih, olha os haters aí Sem dúvida Um dos pontos mais fortes do canal do blusão São os seus haters Que por outro lado Conhecem tudo de sua vida E ainda são mestres Na arte da trollagem Caralho Mas uma das artimanhas Que essa galerinha da pesada Aprontou Foi quando o ranger Descobriu o telefone Do nosso queridíssimo ogro E saiu divulgando E também passava trotas Pedindo comida No nome do blusão Mandava as entregas Na casa dele Pra ele mesmo pagar O blusão achou o nome do garoto E ligou para o pai dele Reclamando Além de outra Que é tão lendária Que merece um tópico Só pra ela Hoje em dia ainda zoam ele Com a conta do BigPay dele Mas é incrível Que hoje em dia 95% dos comentários do canal Do Javalis São haters E realmente Não faltam motivos Theo Becker Theo Becker Theo Becker é um ator Cantor Modelo E lutador De MMA brasileiro Porém ficou mais famoso Após a aparição Na primeira temporada Do incrível reality show A Fazenda Lá nos anos 2009 Onde popularizou Esse aqui Onde estava Extremamente pistola Porque um dos participantes Jonathan Hugginsen Não saia do banho E foi um completo louco Da cabeça lá dentro Tudo começou Quando o Javali Deixou a casa dos alemães E alugou uma casa No recreio dos bandeirantes Lá no Rio de Janeiro Pô Ainda alugou Num lugar legal Pra caraca Onde estava o vizinho De Theo Becker O Ogrupo Tidia gravar um vídeo Com o mesmo Mas acabou sendo Espanhado por Theo Que descobriu o vídeo Do blusão Batendo uma No Xavier Vídeos E em uma live Nem um pouco Cheirada de substâncias Silistas Acabou por destruir A imagem do blusão No recreio Com uma argumentação Mais genial Que a outra E dizem que o pessoal Do recreio Não se mistura Com pessoas Com blusão Eu com 25 mil inscritos Eu vou quebrar A live dele Não me chamo Theo Eu quero ver Todo mundo Pipocando da live dele Sai Sai da live dele Que eu tô mandando Sai da live dele Que eu tô te mandando Sai É isso mesmo Tem nada de personagem Aqui é teu beck Mais tarde Nosso queridíssimo Drácula gestante Deu medo Deu medo Deu pedofinado Pela vizinhança Onde mostraram Um vídeo pra ele Ele tentou explicar Que esse vídeo Era porque ele queria Seguir sua carreira Como ator pornô Mas ninguém o ouviu E ainda foi assaltado Roubaram duas câmeras E 40 reais E ele ainda foi expulso Do bairro Onde ainda foram generosos E deram 20 reais Já que era dele Fazendo nosso Queridíssimo mendigo Voltar para a casa Do alemão Matei formiga Matei formiga Nessa altura Acho que todo mundo Que tá vendo esse vídeo Deve conhecer o coelho Não Não Matei formiga Um dos dois Mas até mesmo ele Já se envolveu Em fundúncio Quando os queridíssimos Fred Kruger Após assistir Big Bang Theory Onde em uma live O coelho manda Seus inscritos Cuja maioria eram crianças Irem na live do blusão Comentarem feto O que era pra ser Apenas uma trollagem Garay Diversão garantida Mas o blusão Achou muito engraçado Se ele mostrasse realmente O seu amigão E companheiro De dois centímetros Para os inscritos Do coelho Não Blusão quase perdeu O canal Mas fez questão De mostrar o peru Pra todo mundo ver Deixando o coelho Em choque Em live Mano A SMR Do blusão Blusão já teve Uma série de SMR No seu canal Quando a moda Do SMR Estava crescendo No Youtube Onde ele chama De Asmir E mais grita Do que sussurra Mas uma coisa Que ninguém percebeu É a série de superação Por trás desse vídeo Pois blusão Tentou comer uma maçã Mesmo sem dentes E com os outros Dentes podres E gravou um vídeo Comendo uma maçã Da maneira mais Tóxica possível Ai meu Deus Assim como o seu vídeo Bebendo molho de pimenta Como ele mesmo diz É tudo pela arte Mano Eu vou ter pesadelos hoje Primeiro vídeo Do blusão Ai meu Deus Pior vídeo de terror Como o blusão já disse Uma vez Seu canal foi criado Em 2007 Sendo considerado Um dos primeiros canais Do Youtube Brasil Mas os vídeos Mais antigos do blusão Começaram por volta De 2010 Onde ele gravou Um vídeo Dizendo que estava Com furúnculo no pescoço Denunciando a negligência De um hospital E não lhe dava Um atendimento correto E foi por esse vídeo Que o canal começou a crescer Contudo Esse canal foi apagado Pelo Youtube E não se tem conhecimento De outros vídeos dele Dessa época Blusão já chegou A fazer um vídeo Onde ele revisitava Seu canal de 2010 Através do Wayback Machine Fazendo uma pesquisa Com o RL Que ele usou É possível ver no print Que tem diversos vídeos dele Que não estão mais disponíveis Sendo um que é a paródia De Baby Do Justin Bieber E um vídeo chamado Volumoso Gostoso Em Single Ladies Dancing E hoje não sabe Quantos vídeos tinha Nessa época Ou se ele chegou A gravar algum vídeo Antes disso Que isso? Tá tudo no limbo Na internet Tô super feliz Essa é mais uma história Na minha vida Pela primeira vez Eu fui reconhecido E ainda tirei foto Caralho Blusão ama vocês, tá? Valeu, galera de Brasília Beijão Treita do pânico Esse é mais um dos momentos Em que o Blusão se fode Mais uma vez Pô, de novo Esse cara todo lascado Mas dessa vez Foi com o Pânico Que tinha acabado De mudar o nome Para Pânico Anabande Que pariu Como já foi falado Após o nosso queridíssimo Ogro gravar um vídeo Comendo a sua primeira fã Ele recebeu um convite Para participar do programa Onde ofereceram Um serviço De quarto de hotel Viagem E com tudo pago E ele era tratado Como uma celebridade E ainda iria receber 250 reais de cachê Para participar Depois de aparecer Pela quarta vez Já gostaram de falar Que a diretora Iê estava cortando gastos E com isso O Blusão não ia mais Ter acesso ao serviço Além de pegar um ônibus Gravar e voltar No mesmo dia Até ele descobrir Que uma garota Que gravou no mesmo dia Tinha essas cegarias E ainda o Blusão O Blusão teve que pagar Para as despesas do hotel Ainda por cima Não recebeu o cachê Levando um putra De um calote Ele nunca mais Voltou por pânico Além de nunca mais Ter visto nenhum dinheiro O Blusão Ô mano Na moral Só fazendo um pequeno Eu sei que ele deu Um beijo hétero No caso ele beijou Uma mulher Mas caraca Que beijo nojento Putz que parola O Nick Também conhecida como Blusona É mais uma personagem Desse universo tóxico Da vida de Blusão Meu Deus E seria a esposa do mesmo Onde o Ogro Estava vivendo Sua vida de casado E gravou diversos vídeos Com ela Fazendo todo tipo de coisa Mas se antes Ele não fez papo Com a primeira fã Porque ele tinha mijado Na cama dele Blusão contou em seu vídeo Que a Blusona Fez isso por 3 dias seguidos Dando muita risada Deixando o nosso Queridíssimo Javali Com micose Irado Depois disso Ela saiu para viajar E se encontrar Com a mãe dela E ele deu dinheiro Para ela pagar a passagem E etc De onde ela não voltou E zoou perguntando Se o lençol estava fedorento Mostrando que a vida do Blusão Não passa de um filme De comédia do Adam Sander E roteirizado Pelo Chris Rock Que merda Caramba Camada 5 Águas profundas Ih Rapaz Blusão é um ogro De verdade Percebe-se Essa é uma teoria Que diz que Blusão É na realidade Um ogro de verdade Por causa de seus dentes Os ogros São criaturas Oriondas da mitologia europeia São retratados Como seres gigantes Grotescos Asquerosos E que se alimentam De carne humana Muito provavelmente Não devem perder seu tempo Escovando os dentes Então devem ter Vários dentes faltando E sua aparência Se assemelha muito Com a do Blusão Que segundo a teoria Mora em um pântano E já recebeu Um golpe tóxico Do Shrek Porém essa teoria Nunca foi confirmada Xavier Vídeos Eu entendi O Xavier Vídeos Agora sim falaremos De uma coisa realmente Perturbadora Xavier Vídeos É como Blusão Se refere ao site Que começa com X E termina com vidros Sendo a maior rede De vidraçarias do Brasil Um certo dia Brilhou uma ideia Lá tem muita cortada Na mente do Blusão Dele querer gravar vídeos Nessa plataforma E realizar o seu sonho De ser ator pornô E se tornar O Hugh Hefner brasileiro Com a maçã das coelhinhas E tudo Isso Meu nome é Alice Rael E eu autorizo o Blusão Youtuber A postar este vídeo No X Vídeo Vai Meu nome é Alice Rael E eu autorizo o Blusão Youtuber A postar este vídeo No X Vídeos X Vídeo X Vídeo Aí toma Corajosa Misericórdia Mas só de imaginar Como esses vídeos seriam Eu esperava algo Vindo direto do Lago Karachai O lago mais radioativo Do mundo Mas os vídeos merecem Estar em uma camada Mais funda Então falaremos deles depois Meu Deus Blusão é preso Dentro de casa Nossa Cara esse cara Só se ferra Sem dúvidas A maior figarice Que um hater Já fez contra o Blusão Em um certo dia De 2016 Blusão vai sair de casa Tudo feliz Com seu Rottweiler Quando percebe Que tem um cadeado Que não é dele No portão de sua casa Olhando nas câmeras Ele descobre Que duas pessoas Com uma máscara De palhaço assassino Trancaram ele lá dentro E ele tava sendo mantido Em cárcere privado Dentro de sua própria casa Caraca Ligando pra polícia A polícia só fala Que isso não é crime E que o Blusão Tinha que ficar O dia todo Dentro de casa O que mostra Que até a polícia É hater do Blusão Mano No fim das contas Ele ficou no total De 39 horas Dentro de casa Isso porque ele mesmo Teve que arrombar o cadeado Levando 40 minutos E uma pilha de ferramentas Cara Que sacanagem Apartamento de Chernobyl Isso daí foi sacanagem É aqui onde começa O arco do apartamento De Chernobyl Ai mano Meu Deus E é quando o Blusão Deixa de vez A sua vida Na casa dos alemães Para morar em um apartamento No Riachuelo E dessa vez Cheio de personagens novos Como Flacael Rodner o empresário E eu estudei lá A Henkel Bia Cavala Entre outros Um menos saudável Que o outro E assim ele começa De vez sua carreira No Xavier Vídeos Alguns ficaram só um tempo E saíram E o Flacael Acabou engravidando A Bia Cavala Que ficava fazendo Uma cumba Num apartamento Uma vez Chegou até a fazer Um altar para o diabo Num apartamento de Blusão E Flacael Saiu para morar com ela E mais tarde Acabou voltando E Rodner o empresário Foi preso Por crime de estupro Só coisa normal Cheio de gente saudável Mano Homenagem do Blusão Sua carreira no Xavier Começou quando Uma de suas amigas Teve um vídeo porno vazado E começaram a jogar com ela E o Ogro Não gostou nem um pouco disso Então em um ato De heroísmo Em homenagem a sua amiga Gravou um vídeo Batendo a bronha do século Como forma de protesto No site vermelho Começando a sua carreira De lives Mais tarde Duas lendas da internet Colocou o vídeo No bluetooth De um shopping Fazendo todo mundo Ali ouvir o som Vindo direto Das profundezas do submundo Vai dar play Dá 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 play Então vai Não sei o que Que isso Aí Não Não sei Aline Aline Fox Aline Fox Aline Fox Essa com certeza É a pior escolha Da vida dela E na live Logo os dois Se conheceram Pela primeira vez Quando ela abre O Leonso Banguela Como sempre Está dando Seu show de horror Enquanto o gordola Declara todo Seu amor Para Aline Que está 100% Achando tudo normal Mais tarde O Leonso do esgoto Teve um piripá Que enveram Um par de tetas E quase infartou No meio da live Quebrando o clima Em 500 mil por cento E mais uma treta Acontece Já que ela estava De saco cheio Dos fãs do blusão Comentário em merda No insta dela Enquanto o blusão Estava todo iludido Um dos acontecimentos Mais bizarros De seu canal Que que houve O blusão É iluminati Precisa falar algo Isso Realmente É verdade Não está vendo Eu Não tenho muito O que falar Mas tem um canal Chamado Se eu te contar Explica a situação Toda E é isso aí Agora sim Estamos realmente Nas profundezas E trataremos De temas Realmente desconfortantes E repulsivos Não que Se tiver de meia nossa Já não seja Repulsivo o suficiente Isso é um iceberg Do blusão Tem algo mais tóxico Que isso Portanto Se você que está Assistindo esse vídeo É sensível Com esse tipo de coisa E possui um estômago Fraco Ou pelo menos Tem menos de 18 anos Isso pode Não ser recomendado Vazem Por favor Saia Você foi avisado Ai meu Deus Socorro Vamos aguardar Abismo Ai Abismo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus categoria impotente. Eu fiquei broxa, cara! Cês tem noção direção do meu pelo? O pau não sobe mais! Eu fiquei broxa! Eu tô tentando não rir porque isso é uma desgraça pro homem, mas mano, esse daí... Esse daí o procurou, então teve o que... Eu tava procurando, né? Sobe mais! Não! Sobe! Mais! Eu não consigo mais ter eleição! Eu não consigo mais ter eleição! E não conseguia mais satisfazer seus companheiros, assim entrando em depressão e mais tarde levando isso como piada pra não ficar tão feio pra ele, levando a criação do Diário de Waze Youtuber Brocha, onde ele se satisfaz por métodos dos alternativos e nem um pouco convencionais. Ah não, o que? Dedala no rabo? O que que é? Duda... Duda Hognin Duda Hognin é uma das parceiras do Blusão nessa sua jornada de filmes adultos, onde protagonizou os vídeos mais bizarros do Ogro. De lógico, tudo será censurado para preservar sua saúde mental. Por favor! Por favor! Por favor! Então, como já era de se esperar, Duda, junto de seu acompanhante baiano Rodrigo Borges, o Rodrigo Brocha, resolve armar um complô para aplicar mais um golpe no Blusão dentro da casa dele. Ahn... E ela revelaria que Blusão na verdade é um manipulador e que ela era só mais uma de suas vítimas. Enquanto o próprio Blusão fala que ele que tinha que lavar as calcinhas da Duda cheia de p*** depois que ela chegava em casa. E assim mais uma parceria foi quebrada, que nem todas as milhares de outras. Sério, isso já tá ficando meio repetitivo. Meu Deus... Vídeo com Tigreza VIP Ih, essa daí eu ouvi falar pra caraca no campo atrás. Me fala apenas uma coisa que poderia acontecer com essa parceria que não fosse apenas mais treta. Adivinha? Foi exatamente isso que aconteceu. Blusão tinha dito que queria começar sua carreira no Xavier Vídeos. Então, seus inscritos fizeram a Tigreza VIP ver o canal do Blusão. E ela, por algum caralho de motivo, aceitou a pouca vergonha. Quero fazer um vídeo a três, hein? Ó, já vou até tirar minha calcinha aqui ó. Aqui ó. Minha calcinha aqui ó. Tô esperando você, Blusão. Nisso, todos os brasileiros estavam arrumados e a internet parou. Todos começaram a acreditar que era o fim do mundo. A OMS já estava declarando calamidade pública. Tudo já estava pronto para acontecer. Até que, para nossa alegria, não rolou. Isso porque mais uma treta aconteceu. Isso porque Blusão simplesmente disse que não queria ir pro Pantanal, porque lá só tem onça, piranha e jacaré. Deixando todo mundo de lá bem puto com ele. Mano. Depois disso, ele chamou os matogrossenses de fresco, já aproveitando para falar do Flacael. E ainda tritou com a Tigreza VIP e seu marido, chamando ela de bolsa e poeiro. E foi... E foi assim que não tivemos uma AID-2, ou uma Covid-20, ou até mesmo o nascimento do anticristo. Tudo acabou bem para a humanidade. Que bom. Hostel Flasão. Agora está na hora de falar do hostel mais tóxico de todos. O Hostel Flasão. Flacael voltou para o apartamento do Ogro Joonético. E tiveram uma brilhante ideia de abrir um hostel, acreditando que ia ser um sucesso. Mas até hoje ninguém apareceu. E não teve nenhum hóspede. Hostel Trazal, sua nova opção de hospedagem compartilhada no bairro de Santa Tereza, Rio de Janeiro. Que que é isso? Nosso hostel é gerido pelo casal de empresários. Alexandre Flasão, conhecido artisticamente como Blisau. E Flávio Micael, conhecido artisticamente como Flacael. Está esperando o quê? Reserve já sua hospedagem. E como já era de se esperar, o blusão leva mais um golpe tóxico. 1.3, que merda. Desta vez com o maior plot twist vindo do próprio Flacael. Que levou todo o seu dinheiro, alugou um apartamento no Rio. E deixou o blusão cheio de dívida para pagar com as contas do hostel. E pelo visto, mesmo ganhando 15 mil por mês. Fez um vídeo pedindo ajuda no Youtube. Blusão está morto. Blusão tinha uma amiga chamada Aline. E ela tretou com ele. Porque como sempre o blusão soltou uma de suas pérolas. Falando que ela era casada e saia com vários homens. Acabando com a reputação dela. Então para se vingar. Contratou um assassino para ir no hostel flasão. Para matar o ogro. E ele descobriu que com isso. Iria jogar pedras no assassino para tentar pará-lo. Mas de nada adiantou. Pois o blusão realmente havia morrido de fato. E este vídeo mostra o blusão morrendo ao vivo. Depois disso. Houve a notícia de sua morte. E vários canais de opinião aproveitaram para criar suas teorias. A única coisa que aparece. A uma live aberta escrito. Luto blusão. Sentiremos saudades. Com um cursor de seta aparecendo na tela. Ainda mais mostrando a veracidade do vídeo. Assim provando que o blusão está oficialmente morto. Morte fake. Dá para notar. Como era de se esperar. Era só mais uma história para boi dormir. Criada e arquitetada pelo próprio blusão. Acredita-se que ele tenha feito isso. Para chamar atenção. E conseguir pagar as contas do hostel. Já que ele não lucrava com publicidade. Pois seu próprio público denunciava os anúncios. Então a teoria mais plausível. É de que ele fez isso para divulgar sua carreira no tiktok. Tá agora essa realmente me surpreendeu. Uma salva de palmas para o Javali. Eu to vivo. Eu to vivo porra. Eu to vivo. Eu to vivo. Eu to vivo. Eu to vivo. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Minha máscara cadê? Boa essa de vaca. Agora algo mais leve depois de tanta putaria e caos. O blusão na época em que fazia seus desafios para ser o hardcore da parada. Ai. Já gravou um vídeo comendo pão com bosta de vaca. Aaaaah. 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 Não. Enquanto ele da esta iguaria culinária. Não. Ai. Caraca. Não. Puta. Que pariu. Mano. Deus. Cara. Que que isso. Meu Deus. Cara. Pior que tem playlist de aqui. Ah. 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 Até me enrolando no que eu quero falar. Eu tenho playlist. De terror aqui no canal. Tá ligado. E eu acho que não teve nenhum vídeo de terror até hoje. Que me fez sentir nojo e medo ao mesmo tempo cara. Meu. Nem aquele vídeo do 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 do. Fala de tudo. Falando daquele berguiço comendo porcaria na selva para sobreviver. Tá sendo tão pesado quanto esse bicho. Meu Deus. Pão com merda de vaca. Putis. Que parau. Acredita-se que foi assim que o blusão perdeu seus dentes. Com este pão com chocolate duvidoso. Ai. Já respiraram um pouco. Comeram. Tomaram uma água. Ai meu Deus. Eu ia beber água. Não vou mais. Se preparem. Pois vamos fazer uma viagem até a camada mais profunda. Ai. Mais ainda. Este é. O inferno. Porra. O inferno mesmo amarelo. Caraca. Seja bem vindo na camada 7. O inferno. Para os que chegaram aqui. A gente não vai apagar a psiquiatria. Espírito na casa do blusão. Se tem uma coisa em que o blusão vive flagrando em sua casa. É os Gasparzinhos e os fantasmas. Então ele já gravou vídeo flagrando sobre a ação tóxica ao vivo. Algumas vezes. Uma delas foi quando o blusão ficou atiçando o espírito até abrir a tranca do seu banheiro. Levou mais uns minutos pois o espírito estava com vergonha. Mas depois de um tempo ele finalmente abriu. Eu confesso que me assustei mais com o blusão gritando do que com o espírito em si. O porra. Vocês ouviram? Vai. Ouviu o trinco? Abre. 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 aconteceu em um vídeo enquanto o blusão comia macumba, mas sem dúvidas o caso mais famoso de fenômenos sobrenaturais na casa do nosso ogro foi no vídeo onde ele é preso dentro da casa pelos haters, que quando ele liga para a polícia em exatos 4 minutos e 7, é possível ouvir uma voz sussurrando a palavra mamãe, eu tô preso na minha casa contra a minha própria vontade, eu quero sair, eu quero sair para a rua, o vídeo foi enviado até um pesquisador de espiritualidade, já que pensou que pudesse ser mais um trote de hater, mas até hoje não se sabe se o que era esse som, filha e neto de blusão poucas pessoas sabem disso, mas sim, blusão já foi casado e é um relato de que ele teve uma filha desse relacionamento, especulou-se então de que ele teria abandonado e nunca teria pagado pensão alimentícia, ou sequer visto ela novamente, blusão já chegou a dizer várias vezes em seus vídeos que ele não era o pai biológico e que a garota era a filha de um negão, porém algumas pessoas começaram a procurar pistas que indicassem a veracidade por trás dessas falas, e com isso chegaram até a achar o facebook da garota, um canal chamado Trotsky fez um vídeo dizendo que um post no blog do blusão de 2013 teria sido confirmado que o blusão era o pai através de um teste de DNA, e essa garota tem até foto, não só com a mãe do blusão, mas com toda a família dele, além de tudo ela tem um filho que seria então o neto do blusão, recentemente ele fez um vídeo dizendo que foi processado pela própria mãe, sei nem como isso é possível viu, por calúnia, pois como todos sabem o blusão já disse em diversos vídeos que ele sofria na infância, e que ele era torturado por ela e que foi desmentido pela mesma, e que a própria ex-esposa e a filha são testemunhas do caso, e o blusão chegou a confirmar o fato da filha dizendo que não se trata pela suposição, mas a história toda tem diversas versões, e se for verdade sim, o blusão é avô, o espírito do rato que se matou, essa teoria diz que o espírito que diz mamãe no vídeo do blusão é do rato que se matou, o que pode explicar é que no vídeo quando o rato está na lixeira, na realidade estava procurando pela sua mãe, blusão não percebeu isso na hora que levou o rato para a natureza, então pode ser que o rato tenha morrido, e permanecido na casa do blusão, por conta de assuntos não resolvidos em vida, fazendo com que ele procure pela sua mãe, até hoje, ou sei lá, também pode ser a murta que geme falando também, ou o nosferato daquele pessoa do Bob Esponja que ninguém sabe, blusão possuído em live, você não está acreditando nisso, eu pensei que ele já era possuído, me diz, não tem algo sobrenatural por trás disso? aviso, são cenas extremamente fortes, tóxicas e ogrísticas olha a cara do capeta mano, beijo grego, não pesquise uma das maiores atrocidades já gravadas em vídeo que não merece ser vista por nenhum ser vivo, nem pelo seu pior inimigo, o vídeo envolve o nosso queridíssimo ogro de Chernobyl não, 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 eu já estou lhe avisando, não pesquise, ok? não, 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 eu vou fazer isso não então esse foi o iceberg mais tóxico do youtube, hoje aprendemos que quanto mais você conhece o blusão, mais profundo pode ficar sua vida, já que só a carreira dele no youtube é a mais obscura que a página 2 do google, e mesmo sendo um canal tão antigo na plataforma mostra a quantidade de fases e o tanto que o blusão em si acabou mudando e se tornou outra pessoa que eram 5 anos atrás quero agradecer a todos os haters do blusão, que sabem de tudo sobre a vida dele e conseguir pegar várias informações, a página dele na deciclopédia e pelo youtuber Arthur por ter me inspirado a continuar com essa bagaça já teve um vídeo antes, falando sobre o iceberg do blusão já tem um é um vídeo bastante curto, então eu decidi fazer um vídeo maior e mais detalhado sobre a carreira dele bom, dá um like, se inscreve, porque deu muito trabalho pra fazer e comenta aí embaixo qual é o próximo tema de iceberg que vocês querem pro canal eu fico por aqui, eu sou o underscore nukes, junto do antrox, e é isso aí, valeu! então gente, eu estou bem, eu consegui terminar aqui o vídeo, eu consegui terminar porque eu não estou só estou acompanhado do pessoal aqui na Twitch, então por isso que eu consegui chegar até o final e é claro, tem a minha querida Black Shark, que sofreu uma pequena valia no início da live porque eu bati com ela com força na cama então essa parte está exposta parecendo a cabeça de um pengola eu acho que esse vídeo já estava sendo as coisas que estavam acontecendo antes de eu começar esse vídeo o meu filho chorando em todo momento aqui no corredor e a espada aqui, a ponta aqui do cabinho da coronha dela quebrando fica parecendo uma penga era um prelúdio do que eu estava para assistir neste vídeo e eu não sei porque que as minhas mãos estão assim, mas não, fica tranquilo fica tranquilo, tá bom? isso é... não é normal, mas tá de boa o microfone está falhando, até o microfone falhando é, o microfone falhando, tudo zoado mano tudo zoado, o pessoal aqui me lembrando das coisas que aconteceram aqui o microfone falhou na hora mano, na moral, eu vou ser sincero para vocês agora falando bem sério mesmo sério, de coração agora é sem zoeira esse é o pior barra melhor não, não vou dizer que é o melhor vamos falar, vamos ficar só no pior é o pior não, eu não sei como falar isso, cara eu estou tentando aqui achar uma palavra que encaixe nesse vídeo porque se eu falar que foi o pior vídeo que eu já assisti é como se eu estivesse falando que esse vídeo foi ruim o cara, ele não fez um vídeo ruim esse cara não é bom, tanto que eu vou me inscrever no canal dele daqui a pouco vocês vão ver gostei do conteúdo dele, da forma que ele falou estou falando que foi o pior vídeo no sentido de coisa grotesca, tá ligado? não sei se eu vou conseguir me fazer entender, tá ligado? eu não sei se eu acho que eu posso falar que é o melhor não sei, é o melhor ou pior, cara qual a frase que eu uso aqui? eu acho que é o melhor vídeo de terror que eu vi porque além de ser nojento ele dá medo então acho que é o pior não, acho que é o melhor ah, cara, eu já estou meio bugado, mano eu não estou pensando muito bem, não, cara na moral mano, esse daqui ele não ia para a playlist de terror mas ele vai vai, vai ficar no primeiro da lista putz que parola, meu irmão deixa eu falar a real agora eu vou me inscrever no canal do cara bom, gente, está aqui vou deixar meu like aqui no canal do cara ele tem 17 mil inscritos, tá? vou me dar uma moral aqui para ele vou me inscrever ativar o sininho, tá? se vocês quiserem mais vídeos desse canal que eu gostei é só vocês pedirem que a gente vai assistir deixa eu rolar mais para cima aqui que minha imagem está aparecendo e está aí, ó se vocês quiserem mais é só me pedir, beleza? gente, eu vou ficando por aqui eu quero agradecer a vocês que são membros do canal que tem apoiado meu trabalho diretamente deixando... aí, eu não sei nem o que eu estou mais falando eu só quero deixar um agradecimento para você que é membro do canal é isso que eu queria falar eu estou meio bugado aqui, tá ligado? porque hoje está acontecendo tudo de ruim para se dizer, tá ligado? e esse vídeo aí eu acho que foi a causa sabe? mas eu quero agradecer a vocês então obrigado, obrigado obrigado por estarem me apoiando a você também que é inscrito no canal tá bom? que tem deixado seu like compartilhar menos de comentário a galera da Twitch que também está aqui sofrendo comigo muito obrigado também e gente, é isso tá bom? vou ficando por aqui e bons sonhos porque eu tenho certeza que eu vou ter pesadelos hoje bye poxa, cara não, cara tá cuscando a minha... que isso, cara? não, não faz isso não que isso, eu tô... ô mole, ele tá cuspindo a minha ca... ai tá que isso tá cuspindo a minha ca... e eu tô...